Então, o que é o Snowball? Ele basicamente é esse appliance gigante aí que vocês estão vendo fotos, né? Se você digitar isso aí no Google, vocês vão estar tendo essas mesmas imagens que eu estou mostrando aqui. Então, vamos lá. O Snowball é uma solução de transporte de dados em escala de petabytes que usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidades de dados para dentro e fora da AWS. O uso do Snowball soluciona desafios comuns com transferência de dados em larga escala, incluindo altos custos de rede, longos tempos de transferência e preocupações com segurança. A transferência de dados com o Snowball é simples, rápida e segura e pode custar apenas um quinto do custo de internet de alta velocidade. O que isso quer dizer, gente? Para quem teve experiência com, ou tem experiência com pendrive, que a gente tem aí 256, 15, 12, tem até de 1TB ou aqueles HDs USBs, antigamente lá atrás tinha zip drive, tinha armazenamento de HD externo, e basicamente a ideia do Snowball é essa, é de trazer para um data center uma solução de praticamente um appliance de discos, onde você conecta ele com interface de rede e transfere os seus dados de forma bem simples, bem rápida, sem ter que depender de conexão de internet. O Snowball, ele vem em dois tamanhos, de 50 e de 80 teras. Até o momento dessa gravação, tinha sido anunciado que esses dois tamanhos, eles iam ser descontinuados, mas a gente fala disso mais para frente, mas eu gostaria só de frisar, se não, vocês podem estar achando estranho. O Snowball, ele usa várias camadas de segurança, que elas são projetadas para proteger os dados, incluindo gabinetes resistentes a violações, ou seja, usa uma tecnologia parecida com a de caixas eletrônicos, usa criptografia de 256 bits e o TPM, que é para justamente deixar seguro o seu dado. Ele é projetado também para garantir a segurança e a custódia total de dados. Isso é muito interessante por padrões de segurança, ou seja, a cadeia de custódia de dados, ou seja, igual uma evidência. Depois que o trabalho de transferência de dados é processado e verificado, ou seja, que você já usou o Snowball, ou seja, já mandou de volta o appliance para a AWS, a AWS já importou esses dados na sua conta, ela faz uma exclusão via software, e é totalmente garantido que ela não tenha nenhum acesso posterior e nenhum cliente vê nenhum dado de um cliente. Aí a gente tem o Snowball Edge. Esse é que vai ser o padrão a partir de agora, tá gente? Mas é importante ter o conhecimento, principalmente para quem estiver buscando certificação. Qual que é a diferença básica? O Snowball Edge, ele além de ter uma capacidade maior de armazenamento, que isso chega até 100 terabytes, ele tem recurso de computação. Então você pode executar algumas funções lâmbidas, que a gente vai estar falando mais para frente no curso, dentro do Snowball Edge. Então isso é muito útil para quando você vai para localizações remotas, ou mesmo em aeronaves, onde você precisa ter esse poder de processamento. Você pode usar o Snowball Edge para mover e remover grandes quantidades de dados na AWS, como uma camada de armazenamento temporário, para grandes conjuntos de dados locais, ou até para suportar cargas de trabalho locais e locais remotos ou offline. E aí galera, a gente tem um outro lançamento da Amazon, que é o Snowmobile. Essa carreta aí é do tamanho realmente de uma carreta. Então o que é o Snowmobile? O Snowmobile é um serviço de transferência de dados em escala de exabytes, usado para mover grandes quantidades, extremamente grandes de dados para a AWS. Você pode transferir até 100 petabytes por cada carretinha dessa. O Snowmobile facilita muito a movimentação de grandes volumes de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositórios de imagem, ou até uma migração completa de um data center. Então gente, se tem realmente alguém desesperado para migrar toda a sua infraestrutura para a nuvem, o Snowmobile que você pode estar utilizando. A transferência de dados, como sempre, tem todos os padrões de segurança, é extremamente rápida e econômica. Porque imagina você transferir volumes de dados do tamanho da cadeia de um data center. É bem complexo. E algumas dicas aí como revisão. É importante entender só o seguinte, o Snowmobile é para importar ou exportar dados do S3, ou seja, todos os Snowmobile a gente vai estar movendo os dados para o appliance, e quando isso chega para a AWS, a AWS vai estar simplesmente importando esses dados para um bucket S3. Lembra, o bucket tem armazenamento ilimitado, por isso que vai para um bucket.